Esta série de vídeos que nós decidimos criar é uma espécie de... quase como se fosse um vlog onde nós vamos contar várias histórias que nos aconteceram durante as filmagens. Nós não temos muitas filmagens behind the scenes dos nossos filmes porque nós trabalhamos com pouca gente e estamos sempre tão concentrados em fazer um filme, mas já nos aconteceu tantas coisas que eu acho que vale a pena contar este tipo de conteúdo. Então, na altura, aqui o João decide que o pintor tinha que passar de uma janela para a outra. Não, é melhor eu dar o contexto. Pítor, podes nos contar sobre um certo incidente que aconteceu nas filmagens do film Unpassable, particularmente na cena de trepar uma janela? Ah, que lixo. Demora o tempo que demorares. Começa a doer isso. Olha que coitado. Está bem, está bem. Uma coisa que tinha que se pôr fazer, que era passar de uma janela para a outra. A ideia original era de eu ter que me segurar pela janela, estar ali pendurado na janela com as duas mãos. Portanto, todo equipado e passar de um lado para o outro. E era pelo menos isso que nós queríamos fazer. E o que acontece? O João sugere isso. O pintor diz, sim, sim, eu consigo. Eu consigo. E eu começo a olhar para os dois. Um, estes idiotas vão se matar. Não foi mais tipo, pintor, tenho certeza. Consegues. Tens força de braços para fazer isto. Sim, 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 consigo. Claro. Então não tenho. Espetacular. Espetacular. E eu olho para o pintor. Não. Não vais ter força para isso. Não vais. E o João. Ah, ele diz que tenho, pá. Ele diz que tenho força para fazer isto. E eu, João. Já não sabes como é que é o pintor? O pintor tem força de perda. Braços, chapéu. Não tem. Braços, chapéu. Ah, pronto. E claro que... Segurança, não é? Segurança tem que ser priorizada, não é, João Bruno? Segurança... Pusemos corda à minha volta. Porque o João Grande, é o autor da equipa. Ele tem... Experiência de escoteiro, não é? Ele tem experiência disso. E ele sabe atar cordas para trepar e perico. Então... Estou-se... Uma corda à minha volta. Toda bem... Bem fixa e o quê. E íamos filmar a cena. O problema... É que... Com equipamento... E com o facto que eu não tenho muita força de braços... E o pintor insiste que consegue fazer, consegue fazer, consegue fazer. Então, eu como sou responsável de manter toda a gente viva e de boa saúde, eu faço um tomato. Ok, vocês podem fazer isso, mas o pintor tem que estar amarrado. Essa é a condição, senão vocês não vão fazer isso. E o pintor diz... O quê? Cordas? Eu não preciso de cordas. E aqui o... O idiota... Oh João... O pintor disse que não precisava. Não... Não... Para a minha defesa... O meu raciocínio na altura foi tipo... Ya... Se ele sentir o medo de cair do primeiro andar abaixo... A adrenalina vai... Vai dar-lhe motivação... Para... Sim, realmente... Essa é um grande... Deve-te sair. Não, porque tipo... É verdade... A adrenalina tipo... Faz-te tipo... Teres mais força, não é? Claro, pensa bem. Tipo... Se alguém... Tu podes tipo... Ser... Mais... Fraquinho... A pessoa mais fraga diz isso. Mas se alguém te apontar uma arma à cabeça e disser... Pá, as cinquenta flexões... Tu vais fazer cinquenta flexões. Ya ok, tudo certo. Mas há ali um limite. Não é? Tu não... Tu não vais, por exemplo, pedir a mim... Com uma arma apontada a mim... Para levantar trezentos quilos. Eu... Eu não vou levantar. Vais tentar. Sim, ok. Mas eu não vou. Não vou. Não vou. Bom, então... Eu consigo convencer e... Amarrei o pintor. Sim. E... E o pintor começa a descer. Fizeste ali uma... Tipo... É melhor explicar tipo... Ah, sim. Fizeste tipo... Um... Tipo... Uma corda atada. Aquilo foi tipo o mesmo a... Sim, sim. Eu fiz uma amarração corporal. Com duas cordas. Porque a corda que nós tínhamos na altura. Só aguentava setenta quilos. E o pintor pesa oitenta. E mais o... Mais o equipamento. E tu não pesa oitenta. Não, mas com equipamentos chegava... Pois, com equipamento. Com um colete e com... Sim. Então eu decidi colocar duas cordas. Então eu tinha duas cordas a sair de um lado. E a sair do outro. Depois tinha tipo... Eu lembro que ia por aqui. Ia assim tipo pelas pernas. Como se fosse daqueles arneiros que tu usas na... Para fazer escalagem. Exatamente. Tinha tipo... Que ia à volta. Por isso era... Cinco estrelas. E o... Então o pintor começa a descer da... Do parafeito, não é? E quando ele chega... E aí ele está tipo... Nós vamos pôr a imagem do vídeo. E vocês de certeza vão poder ver. Mas tipo... Ele está a descer. E tipo... Nós estamos tipo ali todos atentos. Ok. Eu estou cá em baixo com a câmara apontada. E o João está lá em cima tipo... Caso algo aconteça. E depois tipo... Nós vemos que ele está tipo... A descer. E ele chega tipo para aí ao mesmo nível. Começa a tremer com os braços. E nós tipo... Não, não vai conseguir. Não vai conseguir. Não, não. Mas vamos ver que isto vai dar. Até que o pintor... Chegou-me uma trilha. Na altura é que ele só está com as mãos em cima. Já, está tipo assim. Sim. E ele... Ele... Help. Ajude-me. Ajude-me. E eu tipo... Chegava aí ao pintor. Olho para ele. E quando eu olho para ele... A máscara descai um bocado. E nota-se um pouco do pânico. Do pintor. Então eu... 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 Não, eu gostei. Foi tipo... O momento tipo a... Tipo a... Um dramático... Cinema que foi tipo... Antes de tipo... Segundo... Tipo... Menos de um segundo antes de cair. Tipo as últimas palavras dele são tipo... João! Ajude-me! E... Larga-se. Não, não se chegou a largar. Não se largou, mas tipo... Sim, mas fraquejou... Fraquejou e... E deslizou. E deslizou. E... Então eu agarrei o pintor. Não o consegui puxar para si. Até pela própria... Tipo... No momento em que ele tipo... Largou. Tu foste... Agarraste-lhe assim tipo nos dois braços. É. Estavas assim no parafeito. Porque eu sabia que... Porque eu sabia que aquela corda... Não era propriamente apropriada para aquilo. Aquela era quase corda de stand-down, não é? Estrela. É... Opa! 5 estrelas. 5 estrelas. Pai, eu no Patreon. Pai, nós podemos ter uma corda fixe. Pai, não se há todos de correr. Está? Está. Está. À esquerda. Ok. Um. Dois. 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 Olha, mas a verdade é que ele não está caído pela cima. É. É verdade. E como soube que aquilo ia alejá-lo... Eu aparei em que ele ficasse pousado na corda e chamei pelo João, aquele que teve a brilhante ideia de... Então eu sou o meu João. E o João tem a brilhante ideia de desligar a câmara. Portanto, as imagens que vocês vão ver estão cortadas. Eu não tenho muitas coisas que me arrependo da minha vida. Isso é uma delas. Porque o que aconteceu depois de eu desligar aquela câmara foi tipo... Foi a melhor parte. Foi tipo os 5 minutos de Looney Tunes. Tipo... Foi tipo 5 minutos de puro caos. Então... Eu deixo as escadas. E nós temos uma forma de nos cumprimentar que é... Olá João. Olá João. Então... Eu chamo e... É um benefício eu tenho... E aí eu deixei... A câmara estava no tripé, apontada. Eu desliguei a câmara e deixei-a ali no tripé e fui lá até lá em cima. E... Ah, como é que foi? Exato. Eu chamei. E nós tivemos a brilhante ideia de... Eu depois descer... Pôr o pintor colocar... O pintor colocar os pés nos meus ombros. Sim. E depois arranjámos uma forma de desprendermos o pintor. Sim. Então... Nós comemos isso... Ele ainda não tinha entrado no edifício. Sim. E eu largo o pintor calmamente. E ele vê as suas escadas. Ele sobe as escadas. Nós dois... Olha as mãos. E o pintor ali. E o pintor ali. E o pintor. A morrer. A morrer. Mas... Estava com as mãos fora da janela. Agora estava só segurado pela corda nessa altura. Sim, sim. Estava literalmente ao penduro. Exatamente. Estava pendurado. Eu não conseguia... Muito bem sair do sítio. Andar de um lado para o outro? Possível. Agora, levantar-me para cima da janela... Isso não ia acontecer. Eu chego lá em baixo. O pintor mete as pernas em cima dos meus ombros. E eu... Eu só tenho esta imagem. Eu olho para cima. Só vejo o João. Essa cara da faca. A faca te sai. E ele começa a cortar uma das cordas. E o pintor tipo... Não. 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 Ele tinha duas cordas para ele. E estava a cortar o outro. Não. 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 Quando soltou uma. Ele ficou descompensado. Então o corpo do pintor rode. Ele ficou de lado. Pendurado por uma das cordas. Tipo tendal. Tipo tendal. Tipo tendal. E o melhor foi tipo... É que quando tu estavas a cortar a segunda. Já se estavas a rir. Então... Então teve muita piada. Bom. Depois o pintor acaba por ser solto. E basicamente segurou um minuto em cima dos meus ombros. E depois... Para ganhar... Coragem. Exatamente. Para descer cá para baixo. E depois caí eu no meio das silvas. Foi isso sempre bom. Quando o João Bruno foi lá com uma faca. E cortar a corda. O João Grande estava em baixo. E eu ali pendurado. Eu não sei se isto vai correr bem. Quando for que eu me aboei. E depois disso começamos a rir. Isso gente. Era uma coisa que seria possível vocês verem. Se certa pessoa não tivesse desligado a câmara. Do acontecimento. Não é João Bruno. Já. Já. Ele está-me a dar a expressão de. Já. O que se pode fazer. É verdade. Mas. Outro incidente. Que felizmente nós temos filmagens. É de. Quando aconteceu algo semelhante. Dentro do prévio. Não foi. Se não me lembro. Pode nos contar. O que é que aconteceu. Nesta situação. É só este tipo de perguntas que vais fazer. Dentro isto tudo. Não é? Depois de todos os esforços que nós fizemos até agora. Nós ainda não conseguimos matar o pintor. A filmar-nos. Aliás. Nós fazemos estes filmes que é para matar o pintor. É tipo uma forma elaborada. É. De eu tentar matar. Um dia. Vamos conseguir fazer um stunt tão perigoso em que ele vai finalmente morrer. É. Isto é tipo. Pronto. É. É um homicídio elaborado. Não é um homicídio elaborado. Não. Tipo. A cena que eu acho engraçada. É tipo. Tu vês o Unpatchable. Estão querendo dizer? É tipo. Que ele foi filmado no verão. Tipo. Ou seja. Está no meio do dia. Está vendo? Sim. E como é que ele está vestido? Ele está todo preto. Exatamente. Com o corpo todo coberto. Está vendo? Sim. Calças pretas. Botas pretas. Está de luvas. Exatamente. De couro pretas a cobrir-lhe a mão. Exatamente. Tem um casaco preto com um capuz. Tem um colete preto. E tem uma máscara que eu vou a cobrir-lhe a cara. Mas ele tinha um gaspauro também? Não. Tinha um gorro. Ah. Exato. Era o gorro. Tinha um gorro. Ele estava completamente estanque dentro daquele uniforme. Exato. E ele está a correr, a rastejar no cimento que está tipo a ferver. Exato. Na parte final do filme. Meu Deus. O próximo filme tem de ser a tortura do pintor. Não. Eu já disse. No próximo filme eu faço aqui esta promessa agora. E eu sei que ele não está aqui para se defender. nas pessoas. No Best Cup Ever 2. O pintor vai lutar contra um javalí vivo. Vai ser uma luta improvisada. Num só take. Só efeitos práticos. Então é mesmo imaginar o pintor. Para trocar o fio positivo pelo negativo. E isso é outra história. E isso é outra história.